Gente, palavra é som, vibração e por conta dessa mudança frequencial do planeta, cada vez mais as palavras têm poder. Então eu vou dar pra vocês sete expressões que vocês devem abolir de vez do vocabulário de vocês. Fica ligada aí. A primeira, eu estou mal. Não fala isso. Você tá afirmando que você tá mal e você vai continuar cada vez pior. Tô gorda. De jeito nenhum fale eu tô gorda. Não fala isso não. Você vai cada vez reafirmando mais essas coisas pro teu cérebro e pro teu corpo também. Tô pobre. Aí tu já acabou com a tua prosperidade. Você não tá pobre. Não afirma essas coisas. Tira isso. É condicionamento ruim que a gente traz dentro da gente. Eu mereço. Olha, sabe quando acontece aquelas coisas ruins na nossa vida que a gente fala brincando? Ah, eu mereço. Nem de brincadeira afirme que você merece. Ninguém merece coisa ruim na vida. Então não faça isso não. Sou azarado. Outra expressão que as pessoas usam, que não use de jeito nenhum. Você tá atraindo isso pra tua vida. Não tenho sorte. Igualmente. Não fale isso pra você. E por fim, não tenho paz. Quando você tá falando isso, pronto. Toda tua paz foi pro beleléu. Então são sete expressões que a gente usa muito e que a gente não deve usar. Principalmente agora que as palavras estão super potencializadas. Fica ligada aí.